Alô, estimados, estamos de volta, professor Djalma, questões do Enem, das questões humanas, das ciências humanas e suas tecnologias. E nesses vídeos de hoje, olha, são 16 questões que caíram no Enem 2021, ano passado, sobre sociologia e filosofia. Vocês têm que ter muita atenção, vocês que são alunos secundaristas, perguntar para o professor de sociologia, perguntar para o professor de filosofia, ler bastante. Nas áreas humanas, nós temos todas as áreas, tem umas somas técnicas, mas nas áreas humanas é muita leitura, é muito fichamento de obras, principalmente dos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, pré-socráticos, as escolas helênicas, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Machiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Marx, Engels, Nietzsche, Kant, isso nós temos que saber tudo, principalmente na sociologia, começar pelos clássicos de Marx, Weber e Durkheim, esses três também caem muito, beleza? Vamos lá então, e para a questão, agora nós vamos para a questão número 2, é a questão número 2, é uma questão da sociologia, novamente. Vamos ver por alto o texto base? O uso de novas tecnologias, ó, grifam novas tecnologias, envolve a assimilação de uma cultura empresarial, na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivam dessa orientação, a terceirização significa, ó, o que é terceirização? É você, uma empresa dentro de outra, você desempenhar uma função dentro de uma empresa, por exemplo, terceirizada, você terceiriza o setor de limpeza, por exemplo, a tua empresa não vai ser responsável pela limpeza, ela vai terceirizar para uma outra. Claro que pagando essa terceirizada, ela paga salários muito menores do que propriamente você pagaria para os seus funcionários da limpeza. Terceirização, vocês têm que, então, destacar a precarização, fica precária a coisa, né? A flexibilização, aquilo que era os direitos, começa a flexibilizar, aparece com constância como característica do paradigma flexível em substituição do modelo, aquele arcaico, lá bem o telourista, fordista, que era mais estabelecido no início do século passado. Esta aí é herédia, né? É a fonte e agora nós vamos para o enunciado. O uso de novas tecnologias, vamos botar novas tecnologias aí, relacionado ao controle empresarial, é criticado no texto em razão do quê? Isso é importante. Alternativa A, operacionalização da tarefa laboral do trabalho, é muito distante, tem operacionalização aqui, mas não está falando disso. Capacitação de profissionais liberais, muito discrepante, não tem nada a ver. Fragilização das relações de trabalho, olha a resposta onde é que está, está fragilizando essas relações. O que antes o trabalhador ganhava, não está ganhando mais, não tem mais direitos, a férias, a décimo terceiro, então está precarizando o serviço, é essa alternativa que é correta. A D diz hierarquização dos cargos executivos, nada a ver, e aplicação dos conhecimentos da ciência. A aplicação dos conhecimentos da ciência. É plausível, mas não cabe aqui. Então, a resposta da fragilização da questão número 24, que nós estamos analisando aqui, de 100, nós vamos analisar 100 questões centrais na área das ciências humanas e suas tecnologias. Aqui é a resposta, é a alternativa C. Gostaram do vídeo? Beleza, ficam aí ainda. Então, nós vamos tirar agora uns 45 minutos, uma hora, para nós estudarmos as questões que caíram ano passado no Enem Ciências Humanas e suas Tecnologias.